Galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Eu tô com sono, tio! É, moleque! Naquele rolê agora... Naquele rolê nada, né, mano? Fazer aquela correria do dia a dia, tá ligado? E nisso aí, né, vai trocando uma ideia aí com vocês. Quem tá chegando aí agora, se inscreve, me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. É, galera, me segue lá, porque eu ando postando muita coisa lá no Instagram, na história lá, e quem gosta de estar acompanhando tudo por fora dos vídeos, lá no Instagram é o lugar de certo pra você. É isso aí mesmo! Bom, vamos dar uma celeira aqui agora, né, mano? E eu vou tirar algumas dúvidas do pessoal aí, que estavam me mandando lá no Facebook e tal. Praticamente um... Não é que responde? Andando de moto? Isso mesmo, produção? É, isso aí mesmo! Bom, com que vamos, né, mano? Que Deus nos livre das viaturas. Livrar, né, Ronaldo? Que Deus nos livre das multas. Das multas! Perguntaram se... Se eu tinha vontade de vender a moto, pra trocar de moto... Galera, no momento eu não tenho vontade de trocar de moto. Não tenho! Trocar de moto agora pra mim não vira. Não vira mesmo. Por quê? Porque eu ainda tô pagando minha moto. Não tem nem como. A pessoa, como que não vai trocar de moto desse jeito, produção? Não tem jeito, né, mano? Me perguntaram... Mas... Se fosse pra você trocar de moto, Os caras insistem na mesma pergunta. Mas faz sentido a pergunta. Mike, se fosse pra você trocar de moto, Que moto você pegaria? Que moto eu pegaria? Oh my God! Oh my God! Que moto eu pegaria, meu Deus! Mano, se fosse pra mim trocar de moto, Uma moto que eu tiro uma pira mesmo, Que eu acho foda, É a Z800. A Z800. Mano, moto tesão, tá ligado? Tesão mesmo. O bagulho tem um barulho lindo. Anda pra caramba. É bonita. É moto foda. Só que como eu ainda pago a XJ, Então não tem como. Tá ligado? E... Eu acho que mesmo que se eu tivesse, Que a XJ paga também e tal. O grande problema dessas outras motos, Maior, É que elas não aguentam pancadão, Igual a XJ aguenta. X-X6. X-X6, mano, é indestrutível. Como assim, Mike? Indestrutível? Não, não é indestrutível. Mas ela aguenta demais, mano. O Marcelo mesmo falou, velho. O Marcelo, Outros caras que conhecem bem de moto, Mais que eu, assim. Que... Até ele conhecer o Renato, E achava que... Que o Moto 600 era tudo igual, Aguentava tudo igual. Só que daí quando ele conheceu o Renato, Ele viu que a XJ aguentava mesmo, mano. Porque o que... O pau que não é data, tá ligado? Na XJ, mano. E o bagulho aguenta. Por exemplo, Eu vou mesmo no fluxo das universitárias lá, A embreagem sai até mole de lá, tio. A embreagem chega e chora, tá ligado? Daí... O bagulho aguenta, mano. Se é uma Hornet, não sei. Se a Hornet aguenta igual a XJ. Mas que nem uma Z800 já não aguenta. Pancadão. Você cortar gira, Ferver no meio do fluxo. Se não for fazer isso, Não, ele nem sai de casa. Daí é tempo, né, mano? Ferra, fi, ó. As horas da manhã berrando? Vem comigo, Dá um rolê por Londrina, rapaziada. O que vamos? Qual que era a outra pergunta que me mandaram? Oh, my God, Eu não tô no computador, Eu tenho que lembrar na cabeça. Vocês tem que dar valor, mano. É, dá valor, cara. Lembra essas perguntas de cabeça? Perguntaram, Mike, você já tomou chifre? Já tomou chifre de alguém na vida? Já. Já. Que merda, hein? Já meteu chifre? Pior que não. Só me fugi mesmo. Nós tomou chifre, nós não levou, nós não fez ele. Ei, caralho. Por que, meu Deus? Não me dê, papai. O importante é nós ter consciência ali, para o moleque. Por isso não é calça, tá ligado? O bagulho é louco. Outra pergunta que me mandaram, deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar que tá difícil. Tá difícil. Por que a XJ berra tanto? Porque ela é louca da cabeça, tio. Ela é louca da cabeça, minha moto. Por isso que ela berra, tá ligado? Um pouquinho berra mesmo. Mike, por que você não coloca o escape de 3 polegadas? Por que eu não quero? Cadê? Bota aquela música lá, não. Na motovlog não tem efeito sonoro. Não tem uns bagulho no meio do vídeo, tá ligado? Mas é que é assim, rapaziada. Eu não coloco o escape de 3 polegadas na minha moto. Por que eu não quero? Não, mas não só porque eu não quero, porque eu sou rebelde. Eu não quero um escape de 3 polegadas. Vamos rolar na gleba aqui, já que a gente não tá fazendo nada mesmo. Porque é o seguinte, um monte de gente já tem escape de 3 polegadas. E vocês perguntam isso, porque vocês estão acostumados a ver o povo ter escape de 3 polegadas. Escape de 3 polegadas. Não vou deixar o escape igual de todo mundo. Não vou. Minha moto tem um barulho, mano. Quem daqui de Londrina sabe que na hora que escuta o barulho da minha moto, fala é o Mike, é o Mike. E é eu, o barulho da minha moto é exclusivo meu, filho. Então, galera, tá ligado? A polícia já não curte o barulho, porque é muito alto. É extremamente alto o barulho já da minha moto. O 3 polegadas é alto também. É até mais alto. Em vídeo parece ser mais alto. E é mais alto em vídeo. Só que pessoalmente, ele é mais ardido. É um barulho, na minha opinião, é mais chato. Tá ligado? E é bonito do mesmo jeito, mas não rola, né, mano? O negócio é ser, tá ligado? Esse escape mesmo aqui, ó. De 32,50. Que escape de 32,50 o bagulho é louco. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Outra pergunta que os caras mandou. E os caras, o molecada, mano, vocês estão ousados, enfim. Vocês é louco mesmo, mano. Bota no F, não sei. Mike, por que você não come a Letícia? Porque comer, galera, comer é arroz e feijão, tá ligado? É. Com mulher você faz amor. Mas, Mike, então, porque você não pega a Letícia, Mike? Você tá pegando a Letícia? Não tô, mano. Não tô, caralho. Não tô, é sério. Tá ligado, mano? Não é amigo, mano. Chamei ela pra vir. Dá uma força pra nós aqui no canal. E o quadro da gostosa da XJ6. Tá da hora, vocês estão curtindo. Tá ligado? É lógico que tem uns que não gostam. Que falam, né? Quem sei o quê? Olha lá, o áudio tá bom. O vídeo é falso. Eu vou entregar um vídeo com áudio ruim pra vocês. A última vez que eu entreguei um vídeo com áudio ruim, vocês nem assistiram. Ninguém assiste. Quem é que vai assistir um bagulho que não dá pra ouvir? Não é verdade? Mas, mano, não tô pegando a Letícia. Não tô. Eu não pego ninguém também, né? Eu tô me guardando aí pra mulher, certo? E no momento, tá ligado? Meu coração tá bloqueado. Tá bloqueado mesmo. Tá bloqueado pra novos relacionamentos. É, XJ6. Ai, 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 ai. Buraqueira, cacete. Eita. Põe que pula. Entendeu, galera? Então, mano, é mais ou menos isso aí. O bagulho é louco. Quem me mentiu? Quem me ouviu a verdade? Sério, as horas não é complicando, é tudo no acelerador. Quero ver quem que dorme. O povo fica louco. O povo já xinga eu. Fala aquele trouxa. Aquele gordinho da moto branca. Tá fazendo barulho aqui essas horas. Não é eu não, moço. Minha moto. É uma bem-vida. Os caras ainda querem um escape de 3 polegadas. Pra que, rapaziada? 3 polegadas? O barulho fica igual de todo mundo. Mas é louco da cabeça, tio, 021. O bagulho nosso aqui é exclusivo. Só vamos tomar cuidado pra nós não cairmos também exclusivamente aqui nesse bagulho aqui, né? O tiozinho ali parece que tá meio doido da cabeça também. É foda, né, mano? É foda mesmo. Agora, mano, agora eu tenho que ir pra casa. É, eu tenho que ir pra casa agora. Eu tinha ido levar um amigo meu no trampo. Dar uma carona pra ele, que perdeu o busão. Aí, eu ia pra casa agora, tá? Eu tenho que editar um vídeo. Vocês estavam me pedindo pra trollar a Letícia. Falar pra você que eu trolei ela, moleque. Vocês vão deixar o like no vídeo ou não? Vamos ver quem que tá assistindo até o final. que vai lembrar disso aqui que eu tô falando. Tá gravando, não perdemos nossa gravação. Aleluia, né? Em nome de Deus, em nome do Senhor, o vídeo foi gravado. Porque, ultimamente, esse microfone é foda, mano. Microfone, a câmera, é tudo uma parvalidade, meu amigo. Então, rapaziada, vocês vão ver que vai ter um vídeo aí pesado, tá ligado? Chamei uns amigos meus aí com a camiseta do Corinthians e papo. Nada contra o Corinthians, eu coritiano. Mano, não é equipamento é louco, tá ligado? Vocês vão ver. Coitada da Letícia. Tá brava comigo, hein, mano? Tá muito brava comigo. Mas faz aí o quê, né, Fê? Tá na chuva pra se manhar. Pesado, Fê. Pesadão. Rapaziada, é o seguinte. Tô indo lá pra casa agora. Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Não esquece de me seguir lá na rede social do Instagram. O Snapchat, sei lá, fodendo tudo meu celular. Eu não tô quase usando mais. Então, por isso que eu não tô divulgando o Snap. Beleza? Vamos que vamos nessa. E até a próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.